Meu namorado estava procurando um carro e achou um Maverick. Maverick é um carro, quem é colecionador tá ligado, né? É carro daqueles raros, né? E pediu um vídeo do carro, o vídeo que o dono mandou. Vamos ver. Meu namorado estava procurando um carro, achou um Marvel e que pediu um vídeo do carro, o vídeo que o dono mandou. Tá aí a joia, mavecão, quatro cilindros. Tá aí a joia. Preto fosco. Feito pra perturbar, pra incomodar, pra aterrorizar, promover o caos, divórcio, incomodar os vizinhos, incomodar os amigos. Que falam, ah, eu tenho sangue de ter o Maverick. Quem nunca comprou o Maverick? Não, mas o que ele comprou? Um Fox. Comprou um HB20. Comprou um Quid. Vai tomando um cu. Se é pra se incomodar, tem que se incomodar de verdade. Tá aqui, ó, corta a mala, cabe dois corpos, pelo menos, grande. Pequeno, cabe três. Eu tô achando que esse cara não quer vender o carro, não. E é assim que funciona. É rolo, brinco e confusão. Já é meu quarto, o Maverick. E não tô nem aí. Só que também já não sou meu réu primário, né? Mas é desse tipo. É rolo, brinco e confusão. Mas é tesão. Tá aí. Rolo, brinco e confusão. Mas é tesão. Olha, você que tá procurando um carro? Vá atrás de um Maverick. Parece que é uma boa ideia, não é mesmo? Cientistas do chat. Hiperetenórios do chat. Expliquem essa pra mim. Porra, é essa? O que é isso? Nunca vi um negócio desse. É deucid. É um milho. Ué. É um arco-íris. É vapor. Cadê a pipoca? O cara nunca viu milho. Só viu a pipoca. Essa criança que só viu nuggets. Nunca viu a galinha. Tem uma batata frita na airfryer que todo mundo ama? Tem que eu te mostro. Você vai precisar de uma airfryer, batata, bacon e óleo. Pra começar, você vai precisar despejar todo o óleo na airfryer. E uma dica. Todo óleo? Não, peraí não, peraí. Todo o óleo na airfryer? Eu tô puto. Pra que você tem um airfryer então, mano? Esses baits são muito bons. E coloquei 18 minutos a 20 graus. E quando a batata tava na airfryer, parti logo pra preparar o bacon, cortando ele em cubinhos, sabe? E acreditem, esse bacon tava tão cheiroso que até o pandinha veio dar uma besbilhotada. Mas aí, seguindo com a nossa receitinha, é só você colocar todo o bacon cortado na frigideira e com o próprio óleo da batata pra economizar, a gente reutiliza pra fritar o bacon. Depois, pra dar um leve alça, eu gosto de colocar uma pitadinha de sal no bacon. Ah, oi, vocês viram? Aprenderam. Só uma pitadinha pra dar aquele gostinho, né? Uma pitadinha assim, ó. Desse tamanhozinho, só pra dar um gostinho. A gente reutiliza pra fritar o bacon. Depois, pra dar aquele leve alça, uma pitadinha de sal no bacon. É, uma pitadinha de nada. Legal. Mano, olha isso, cara. É só dar uma escorridinha e já levar o óleo pra outra receitinha. E pra finalizar, o que todo brasileiro gosta, aquele delicioso leite condensado por cima da batata frita. Agora é só deixar de conversa e partir pra degustar. Se tiver um bom coração, até mesmo compartilhar essa delícia com os amigos. Ah, os amigos adoram, ó. Os amigos acabaram de transar. Vamos pegar uma batatinha. Tem coisa mais gostosa que isso? Não tem, né? Morrer depois de transar é muito bom. Tá aprovado ou não? Um beijo e me segue pra mais dicas. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Comeria? É, né? Começou essa onda de TikTok de comida maluca, né? Normalmente americano fazendo. E aí a galera fica revoltada e fica puta. E aí dá engajamento. Os caras continuam fazendo. Porque a galera fica puta, fica revoltada. E comenta e compartilha. E eu mostro na live. E porra. E aí, né? É um bait de sucesso. E agora parece que essa moda está chegando aí pro Brasil. Então se prepara, tá? Vai haver muita maluquice aí nos próximos meses. Mas achei interessante mesmo assim. É isso. Vai falar que isso aí é proibido agora. Olha aí, ó. Não pode transportar um negocinho de nada. Condutor conduzindo aí o veículo na Avenida Colombo. Como é que ele enxerga, velho? O cara prendeu, velho, na porta do carro. Meteu um cordão aqui, ó. Na porta do carro pra segurar uma lixeira, velho. Inacreditável, né? Bom, eu já transportei uma geladeira dentro de um tchincuétchinto. Quatro horas da manhã em Pinheiros. Passou na lombada. Eu tava segurando. Quase saí voando do carro. Porta mala aberta porque não dá pra fechar. Senão a geladeira não cabia. Porra, mesmo assim, tá aí, né? A geladeira ainda durou uns anos. Tudo certo. Mas foi às quatro da manhã. Não tem criança na rua. Falando em bait. Gente, hoje eu tô num lugar que muitas pessoas falaram pra eu conhecer. E eu decidi vir aqui no metrô. E olha, eu tô da Brigadeiro. Essas faixas aqui servem pra tu não passar. Eu não posso passar aqui hoje. Eu tô cometendo uma infração. Aprende. E aí vem um trem de laço. Que, sério, eu vou mostrar pra vocês que vem muita gente. Não sei como elas conseguem estar no mesmo lugar. Mas eu vou ter cuidado. E eu vou fazer esse desafio só porque vocês pediram, viu? É o desafio de pegar metrô. O desafio. Né? Um dos mais difíceis que tem no Brasil. É, Varsons Oil. Já fez esse desafio? Nunca fez. Não tem coragem. O tanto de gente que tem. Eu vou esperar o próximo pra ver se vem menos cheio. Porque assim eu não vou... E tá vazio. Mas olha, muito doido, né? E ó, ele vem pela estação de esgoto. Isso que eu achei engraçado. Gente, eu acabei de entrar. Só que eu já vou ter que descer. Porque eu fui muito infatinho. Eu percebi que tem muita gente. E eu esqueci de tomar o remédio de enjoo. Além disso, eu tampei meu umbigo. Não tampei meu umbigo. É muita energia, né? Muita gente no metrô. O umbigo tá aberto. As energias se cruzam. Então é muito importante. Eu vou descer na próxima já. Mas pelo menos eu cumpri esse desafio. Like. Cumpriu o desafio. Pode dar like. Parabéns, guerreira. Tamo junto. Sou fã dessa menina, viu? Sou fã, sou fã. Cid, você faz live com um umbigo tampado? Meu umbigo tá fechadinho, né? Tá cheio de invejoso aí na live. Então acho que eu vou deixar o meu umbigo aberto. Olha aqui, ó. Olha o meu umbigo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fechadinho, fechadinho. Só na pochete. Hehehehe. 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 Hehehehe.